Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Estou aqui para apresentar a vocês um módulo especial para você se preparar para o tão sonhado concurso da Prefeitura de Caxias. O concurso está com o edital aberto e você já pode fazer suas inscrições lá na página da Consulplan, que é a organizadora. Bom, esperamos muito tempo por esse momento, por esse momento de estar divulgando esse concurso. Esse concurso está contemplando algumas áreas, alguns cargos, professor 1, professor 2, professor de integração, quer dizer, esse professor que vai trabalhar com a educação especial, o professor de informática, também um cargo novo, não é? É um cargo que a Prefeitura contemplou aí com bastante vagas e várias pessoas poderão se candidatar a esse cargo. Basta ter um curso de formação aí de algumas horas para professor de informática e ter uma licenciatura. Então, até mesmo os professores que têm apenas a modalidade normal poderão estar ingressando aí nessa empreitada rumo à Prefeitura de Caxias. Bom, nós sabemos que algumas novidades foram trazidas aí nesse concurso. Uma das novidades é a prova discursiva, a prova redação. A redação, ela contempla diversos temas, temas atuais e temas educacionais. Então, é importante que você faça o módulo de redação para que você aprenda a técnica e, a partir daí, desenvolva seus textos, buscando sempre atualidades, buscando sempre ler bastante jornal, bastante informações precisas sobre o que está acontecendo no mundo a respeito de meio ambiente, a questão de inclusão, a questão da economia, da política, o próprio município, quais são as demandas do município. Outro fator importante aí é que salvou aí a pátria de muitos, né? A questão do raciocínio lógico não vai ser cobrada e sim práticas de ensino na área de matemática, português, ciências, história, geografia. Então, é importante o conhecimento a respeito do PCN nessas áreas e envolvendo também a questão de conhecimentos pedagógicos, que é a minha área e é o que eu estou apresentando para vocês aqui no concurso virtual. Nós temos no concurso virtual módulos separados, módulos para preparar o professor que quer atuar na educação infantil, módulos para preparar o professor que quer atuar como P2 nas séries iniciais do ensino fundamental, módulos para o P1 que vai atuar nas séries finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, lembrando que é um concurso para uma prefeitura, então não há cargos para o ensino médio, há cargos até o ensino fundamental. Também, para os especialistas pedagogos, que vão se candidatar aos cargos de orientador pedagógico e orientador educacional, esses cargos também têm algumas vagas no concurso, o concurso está contemplando aí em torno de 801 vagas, porém, a gente já sabe que esse número é um número de abertura de edital, não quer dizer que somente esse número será utilizado aí pela prefeitura, né, para a ocupação dos cargos efetivos. Eu sou uma grande defensora da manutenção dos cargos efetivos na área de educação, principalmente pelo compromisso, pelo comprometimento que a educação precisa desse professor. Então, é interessante esse professor concursado, esse professor que vai atuar diretamente dentro das escolas, articulando junto aí com seus gestores e com seus orientadores o projeto político-pedagógico da escola e fazendo realmente uma educação voltada para a plenitude da cidadania. Nós, professores, lutamos sempre por abertura de concurso. O concurso demorou bastante tempo, mas agora ele veio com a força total e aí agora é o seu momento. Você tem aqui no concurso virtual toda uma preparação e o importante, você se organiza, organiza seu tempo na sua casa e você estuda a hora que você organizar aí, que você tiver disponível, mas é importante você ter disciplina, você ter compromisso e você ter metas e vá estudando e aperfeiçoando seu aprendizado por meio de exercícios, por meio de revisões de conteúdo e o online tem essa vantagem porque você vai poder rever meus vídeos algumas vezes e vai poder fazer as anotações. Nós temos interação porque você pode mandar suas dúvidas também e eu vou responder suas dúvidas. Enfim, estamos com você. Eu estou com você até passar e tenho certeza que essa batalha é uma batalha nossa e nós vamos vencer essa batalha. Vem comigo para o concurso virtual e aprenda tudo o que você precisa saber para acabar com a Consulplan. Então, vamos lá.